Ele ou ela sente saudade de você? Pensa nessa pessoa e vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Eu sou o Cigano Igor. Opção número 1 é o cristal da cor roxa. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, essa pessoa aqui é um ser humano que sim, pessoal, sente saudade de você. Pensa demais em você. Pensa em te mandar mensagem. Pensa em se comunicar com você. É um ser humano que sabe que tem que tomar decisões, tá bom? E fala pra você, essa pessoa vai tomar decisões. Essa pessoa sente muita saudade de você. É um ser humano que gosta de você. Mas sabe que tem que tomar uma decisão pra poder vir até você. Esse ser humano te oculta alguma coisa. Opção 2 é o cristal verde. Se ele ou ela sente saudade de você. Se a pessoa sente saudade, sente amor, vai te mandar mensagem. E logo vocês vão estar juntos, tá? Demora só mais um pouquinho. Logo, o que eu falo é que não demora mais como já demorou. A Cegonha traz essa mensagem pra você. Que a situação de vocês vai ter uma mudança boa aí. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.